salve rapaziada beleza que é o maicon trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez aí quem andou aprontando não foi eu que procurei nem achei quem quem deixou esses jogos aí foi o milha martins inscrito do canal também e nosso amigo aí do grupo do whatsapp também ele sempre procura esses jogos como é que ele acha deve ter alguma ligação com o mundo oculto não sei mas ele sempre acha jogo bem bacana inclusive muitos jogos que ele joga no grupo lá eu ativo e trago até o conteúdo para o canal também então vou mandar um forte abraço aí um aperto de mão né um forte aperto de mão pro milha martins inscrito do canal que deixou dois joguinhos pra gente lá no nosso grupo do whatsapp quiser participar link na descrição beleza não esqueça de comentar aí também porra obrigado milha só bota assim obrigado milha ok e ele deixou esquecer o fosso de fosso de né que é um jogo de estratégia né ativação na steam ok e deixou também esse rime aqui rime né é um jogo também parece ser de aventura me lembrou muito me lembrou um pouco zelda né podem ver que já tá já tá praticamente para instalar mas eu tô sem espaço no meu hd eu tô com meus hd lotado eu tenho que parar um tempo começar a editar os vídeos que tá aí começar a bombear o canal aí de vídeo né eu jogo pra caramba não tem tanto tempo pra pra jogar pro canal mas eu vou tirar um tempo pra fazer isso né e dois joguinhos legal aí rime e um jogo de estratégia e um de aventura né praticamente mundo aberto para as quase que mundo aberto né e de aventura muito bacana jogos grátis sempre gostoso ter jogos na nossa conta né e se você não tem uma com uma conta na época games na época games ok tiver uma conta na época e você vai lá faça uma conta grátis ativa logo o jogo tem alguns jogos também que são que vira e mexe da grátis não precisa amar que tocar grana curta vou baixar um piratinha não precisa que tanto jogo grátis que sai bacana geralmente quando sai assim jogos em sequência tipo vou dar exemplo é tem jogos que saem 1 2 e 3 geralmente um eles dão pra que pra pessoa entrar naquele universo daquele jogo ali então geralmente sempre sai já peguei black frag grátis um monte de jogo aquele jogo hot dogs eu peguei grátis também tem muito jogo bacana não precisa você ir por outros meios beleza então eu vou deixar os créditos para o milha martins milha comenta aí cara pra galera ver ver que você é o cara e fica aí toda hora botando jogo pra gente aí beleza galera espero que tenham gostado esqueça de deixar aquele like se inscrever no canal se você não for inscrito canal e ative as notificações beleza lembrando vocês que leia a descrição os links estão na descrição valeu fui